A análise de Pokédex desse mês vai ser mais como uma análise para todas as análises, já que hoje a gente vai explicar como que por trás de uma Pokédex como um todo, a gente pode extrair as temáticas do jogo diretamente, sem nem pensar em jogar os jogos. Claro, isso é fácil falar depois de já ter jogado os jogos, mas eu digo isso porque a Pokédex de Paldeia em si, sem contexto, mostra quais as ideias e planejamento que existiu para a criação dos Pokémon em Pokémon Scarlet Wallet, principalmente quando a gente olha alguns dos conjuntos deles dentro dessa própria Pokédex. Vamos só deixar bem claro que a gente vai focar nos primeiros Pokémon da geração, sem comentar sobre os Pokémon criados para as DLCs. Isso porque a criação dos Pokémon para a DLC em si foram pedidos de outras pessoas distintas, eles foram dirigidos por pessoas diferentes de quem dirigiu o jogo base, então é uma situação completamente diferente na hora do seu planejamento. Isso é importante porque no final as histórias em si que são contadas, tanto na DLC e no prólogo, para os jogos que saíram no começo, são completamente diferentes. Mas vamos lá. Pulando os iniciais que em si já tiveram um vídeo próprio aqui uma vez, explicando sobre a sua temática original, Vamos falar de Scarlet Violet e a sua Pokédex. Quando uma franquia como Pokémon cria os seus monstrinhos, todas essas criaturas são de acordo com necessidades específicas. Quando a gente olha para Scarlet Violet, ela tem três histórias principais com Nemona, Penny e Irvin, que se conectam depois em uma quarta história da Sada ou Toro. Com isso, os Pokémon criados aqui são tematizados com algumas coisas envolvendo essas histórias em específico. Por exemplo, eu imagino que ninguém aqui duvida que Hava Vroom foi diretamente pensado para servir aos membros do Team Star, sendo um Pokémon pensado para ser o Pokémon que todos eles teriam. Ao mesmo tempo, esse Pokémon também deriva da ideia principal de um dos tópicos desse jogo, de meios de transporte, como Cycle, Lizard, Coraid ou Miraidon, e o importante, Orphorn. Todos eles sendo baseados em meios de locomoção diferente que nós vemos no país base desses jogos. Essas temáticas secundárias são o que criam ideias e a variedade de Pokémon é derivada das possibilidades que isso abre. Por isso, por exemplo, nós temos aqui tantos Pokémon insetos. Eles precisavam de insetos e tiveram ideias diferentes. Eles precisavam de pássaros e eles tiveram ideias diferentes para cobrir essa área. E quando estamos falando de um dos países da Europa com a maior variedade desses bichos, insetos e pássaros, ter vários Pokémon diferentes faz sentido. Inclusive, olhando para o pássaro, aqui nós temos ainda especificamente Kilovatron, que vai para uma outra temática que é energia. Com ele sendo um pássaro hélice eólica, combinando também com o Belly Bolt, que é um outro tipo de energia, que combina também com o tema dos Pokémon Paradoxos do Futuro, que são todos baseados em tipos de energias diferentes. Mas, está se adiantando. Voltando para as histórias principais, além da história do Team Star, nós temos também a história da Nemona, com ela sendo uma maluca maníaca por batalhas, e que por isso, por exemplo, o Pokémon Pica-Clone desse jogo, ou seja, o oitavo Pikachu diferente da franquia, aqui é um Pokémon lutador, funcionando tematicamente com ela, além de que ele também é um desfibrilador, o que é engraçado já que o Ash está morto. E ele é o Pica-Clone. Está tudo conectado, não é nada ao acaso. Além dela, nós temos também alguns outros Pokémon com temática de batalha, com Glimora sendo perfeita para competitivo em singles, com Bax Calibur sendo literalmente a espada Excalibur que escolhe o herói, além de também termos os Pokémon super-herói nessa Pokédex, Palafen. Vários Pokémon são, em partes, tematizados em volta de uma ideia, nesse caso, de luta. Mas onde fica mais claro de todos a ideia temática é com a terceira história, a do Arwen, já que sua história toma o palco central em Paldeia. Comentaremos spoilers. Mas com a temática da sua vida sendo o abandono parental, Arwen tem como um tópico principal contado narrativamente, ou seja, dentro dos jogos, de como ele sozinho teve que aprender tudo, e cozinhar é uma das coisas que ele mais fez e aprendeu. Com isso, grande, grande parte da Pokédex é focada completamente nisso. Sem nem falar dos Pokémon novos, vários dos Pokémon que ele usa durante a sua jornada são Pokémon que juntos formam pratos típicos espanhóis e o Gridant. Mas olhando para os novos que nós temos nessa geração sendo anunciados, temos os porcos caça-trufa, cogumelos, chefe de sushi e o próprio sushi, azeitonas, enguias, pimentão, caranguejo, sal e um cachorro-salsicha, calma, feito de pão. É literalmente impossível não reparar que grande parte da Dex é focada nessa história, e todos aqui estão conectados a pratos típicos e a cozinha, ibérica, como um todo. Mas não só comida, não só pelos tematizados culinariamente, mas também temos outros Pokémon que tem a ver com Arwen. Aqui no caso, especificamente com a história dos seus pais. Bomberdere é um bebê que larga bebês como pedras, Mousel, que são pais que não veem o nascimento dos seus filhos. Esses dois são simplesmente muito na cara, tematizados junto dessa história. Além deles, Mastiff também foi criado diretamente pra contar essa história, o cão ser o melhor amigo dele. Mas como na Espanha tem muito cachorro, esse ser o segundo cachorro mencionado faz sentido, e o que ainda faz mais sentido é Houndstone, que se você jogou a história principal de Scarlet Violet, dá pra imaginar que teve uma ideia descartada aqui, sobre o cachorro do Arwen. Pokémon tem muito disso, Pokémon criados em torno de ideias e planejamentos, não só dentro da história, mas simbólicos também. Por exemplo, por esses jogos serem evoluções da franquia de uma maneira completamente inovadora, sendo o primeiro jogo mundo aberto da franquia como um todo, eles adicionam evoluções novas a Pokémon antigos. As suas criações podem não necessariamente ter alguma conexão direta com algo da história, mas sim por necessidades e contexto dos jogos, por isso alguns Pokémon parecem soltos por aí. O Graphiii é um Pokémon artista, mas isso é um dos tópicos abordados no Team Star. Assim como também um outro personagem aqui dentro, é um construtor, é um Tinkerer, por isso Tinkaton. Pokémon pensados pra treinadores específicos da história principal. Mas o geral também serve. O tema dos iniciais que a gente mencionou é de países colonizados e destruídos pela Espanha ao longo do tempo. Por isso, Goldengo tá aqui. Ele não só ama a conexão ao tópico de tesouro, que é mencionado frequentemente no pré-lançamento dos jogos, mas também ele é uma referência direta ao dourado e às moedas de ouro amaldiçoadas, voltando ao tema de colonialismo. Por isso também, Skokabili formam as cores do Brasil, tudo referencial, matemática histórica, assim como ser o LED e arma-rus, não sendo só armas ao longo dos tempos, mas sendo evoluções que dependem do quão velho ou amaldiçoada são as armaduras que os evoluem. Mas ainda tem mais dois, Cetitan e Bramblegast. O primeiro parece ser uma brincadeira com a nova forma de pokémons convergentes, sendo uma baleia igual a outros baleios, tendo até que estão estatísticas iguais com seu HP enorme, exatamente igual ao Wailod, mas nesse caso, sendo terrestre. Talvez uma ideia de pokémon convergente diferente da versão final que nós vimos com Wogtrio e Toadscrew. Inclusive, vale pensar, vamos abordar rapidamente aqui a DLC, mas o que aparece depois, o Sinistar, ele também volta no tópico de comida, o que é engraçado. Não foi um pedido diretamente para a conexão com Arwen, mas é engraçado. Enquanto com o segundo, Bramblegast, foi um pokémon criado para uma nova mecânica de o pokémon te seguir, que funciona tematicamente com os pokémons que a necessitam para evoluir, o Reload para Habsica, e aqui com o Brambling para Bramblegast, pokémon que, claramente nos seus designs, faz sentido estar andando e rodando por aí. Mas uma das perguntas que eu mais vi ao longo dessa geração é no caso do Palmy, do porquê ele sequer evolui dessa forma. Mas isso volta na própria comparação de Nemona com o Ash diretamente, sendo ela uma referência a ele andando por aí com o seu Pikachu. Por isso o Pika-Clone aqui é quem usa essa nova mecânica. Ou você acha que aquele cabelo verde da Nemona é uma referência do boné do Ash, que é o ex-protagonista completamente à toa? Falando agora sobre o último grupo assim que faltava comentar, são os Paradoxos do passado. Eles em si explicam um pouquinho da ausência dos fósseis nesses jogos. Pokémon sempre tem fósseis, aqui a gente não tem nenhum. Já que, como esse grupo, esse grupo de Paradoxo, eles já são Pokémon do passado, fósseis seriam ideias repetidas na hora de criar e pedir um design. Então, no máximo, nós temos fósseis vivos com a temática do Bax Calibur, que, se a mídia evolução, parece um fóssil que foi descartado. Isso é na minha cabeça. Ele é literalmente um espinossauro. Dá pra ver que a evolução no meio é meio assim. Mas quando a gente olha pra história do Bax Calibur como um todo, olha pro tema da sua inspiração e a região que ele tá em si, com a sua origem em Kaijus, a Terra Oca fica muito mais interessante ao olhar pra tudo que tem aqui, quando a gente pensa na temática de como ele foi criado. Se quiser entender o que eu quero dizer com isso, tem esse vídeo que tá aqui, explicando ele, além de outros vídeos sobre Pokémon da Dex de... Paldeia. Esqueci o nome da região por um momento. Mas, vídeos aqui. Só clicar neles. eken scoring merged com a informação. Oriental Alegria A farther na região por um momento. A região por um momento. Cercaран Talvez. A região por um momento. Perfil. Talvez.